Olá, gente. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Esse é o nosso painel de fitoterapia da Rios Educação. E nós estamos hoje aqui com a nossa terceira aula desse painel. Eu sou o professor Francisco Corrêa Júnior, sou um dos consultores da Rios Educação e coordenador do curso de pós-graduação em práticas integrativas e complementares em saúde. E ao longo desse painel, nós discutimos a fitoterapia tradicional, a fitoterapia sob o aspecto científico e a fitoterapia sob o aspecto contemporâneo. Hoje, nós vamos abordar a cannabis medicinal. Inicialmente, eu gostaria de mostrar para vocês, vou trazer aqui uma rápida apresentação em slides, dois, três minutos, e logo na sequência, chamaremos a nossa participante, a professora Margareth, para conversar conosco. Então, inicialmente, eu gostaria de falar rapidamente, para quem está nos acompanhando a partir dessa aula, nós somos a Rios Educação. Rios é este acrônimo, Health Education Applied Life Science, ou Educação em Saúde, aplicado às Ciências da Vida. E o objetivo da nossa empresa é ser uma instituição de ensino com foco em saúde. Então, nós providenciamos, organizamos eventos, cursos, seminários, assessorias, consultorias para empresas, profissionais, estudantes da área de saúde. E eventos, naturalmente, como este, de natureza técnico-científica, absolutamente gratuitos. O projeto Painéis, ele começou em 2020, né? Através do painel da indústria farmacêutica, seguiu-se pelo painel de empregabilidade em saúde, depois o painel de práticas integrativas e complementares, o painel de farmácia clínica e atenção farmacêutica, recentemente o painel de interações medicamentosas. E entre alguns palestrantes que nós tivemos, ao longo desses cinco painéis que eu mencionei, nós tivemos aqui presente a doutora Carla Cora, que é do CRF do Rio de Janeiro, nós tivemos o doutor Mauro Pires, que é do Corém, de São Paulo, doutor Tiago Maratini, que é do Crefito, aqui de São Paulo, a doutora Janaína Nauman, que é do Conselho Regional de Biomedicina do Paraná. Todos foram palestrantes, entre diversos outros, dezenas de outros que tiveram, passaram conosco nos painéis. Também o doutor Gustavo Alves, que é coordenador do grupo de trabalho de atenção ao idoso, aqui do CRF de São Paulo. A doutora Silvia Cristina Herédia, que é do CRF do Mato Grosso do Sul. E o doutor Mauritange, que é do CRBM1, Conselho Regional de Biomedicina da Primeira Região, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Esses, inclusive, são professores que nós convidamos e fazem parte das pós-graduações aqui do Instituto Rios. Várias foram as entidades que apoiaram nossos eventos, vários conselhos e instituições, associações. Isso dá para a gente o peso, né, da responsabilidade de fazer eventos bem feitos, eventos com responsabilidade e com qualidade. E aqui nós estamos no painel da fitoterapia tradicional, racional e contemporânea. Nossa primeira aula, no dia 8, contou com as professoras Shirley Tessarini e Fernanda Flores, e nós abordamos as plantas alimentícias não convencionais, temperos e especiarias. Na aula seguinte, eu dividi a cena com a professora Ivana e a professora Maria Aparecida das Neves, e nós tratamos da imunomodulação, fitoterapia e imunomodulação. Na aula de hoje, nós teremos a professora Margarete Akemi Kishi e a professora Ana Gabriela Batista, falando desse tema, Cannabis Medicinal, os tratamentos potenciais e a atuação dos profissionais da área de saúde. Importante que nós façamos aqui os agradecimentos ao Conselho Regional de Fisioterapia da 14ª Região, o CREFITO 14, ao CRF do Rio de Janeiro, CRF da Bahia, o COREN de Minas Gerais, CREFITO 13, o CRF de Sergipe, o Conselho Regional de Biomedicina da 1ª Região, o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, o CREFITO 7 e o Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso do Sul. Essas entidades apoiaram e divulgaram o nosso painel de fitoterapia, por isso, o nosso agradecimento pela confiança e por este apoio. E sem dúvida, a Faculdade FECAF, a nossa parceira de todos os eventos, inclusive nas nossas pós-graduações. A todos, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. E agora, eu vou apresentar para vocês a nossa palestrante, a professora Margarete. A professora Margarete Akemi Kishi, que é farmacêutica, está aqui conosco para falar um pouquinho sobre a questão da cannabis medicinal. Eu vou falar resumidamente aqui, o currículo da professora Margarete, que é professora de graduação e pós-graduação em diversas instituições, como a Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Instituto Homeopático e de Práticas Integrativas, a Escola de Educação Permanente da Faculdade de Medicina da USP, é diretora e sócio-fundadora da HGSM, consultoria regulatória, diretora técnica científica e sócia-fundadora da WHK, importadora e comércio de alimentos e medicamentos, é coordenadora do grupo de trabalho sobre cannabis do Conselho Federal de Farmácia, graduada em farmácia, especialista em homeopatia, fitoterapia, medicina tradicional chinesa, é mestranda em psicossomática, e a professora Margarete, na verdade, é uma figura conhecidíssima de vários dos nossos colegas farmacêuticos, por todo o trabalho, por tudo que ela tem feito pela profissão farmacêutica, e isso é algo que a gente realmente deve agradecer bastante. Então, professora Margarete, por favor, esteja à vontade, a aula é toda sua. Boa noite, Francisco, muito obrigada, em seu nome eu agradeço o Instituto, todos os professores, pela honra, pela oportunidade que você, não só para a categoria farmacêutica, mas para os outros profissionais da saúde, para todas as pessoas, levar informação, principalmente nesse assunto que está tão em moda, você fala canábis, aparece de tudo, tudo que você possa imaginar, de água com CBD até o medicamento, então é muito importante esse processo. Então, eu me sinto muito honrada, espero dar conta do recado, qualquer coisa, se eu não conseguir responder, vocês podem depois transferir para o meu e-mail, respondo com o maior carinho, e sem problema nenhum, espero ter outras oportunidades junto a vocês, parabéns pelo belíssimo trabalho, parabéns, eu olhei o seu roteiro de pós-graduação de práticas integrativas, parabéns para este olhar de medicina integrada e do ser humano integrado, e não fatiado e fragmentado, que hoje a sociedade trata ele, e em problemas como a pandemia, essa diferença do olhar integrado é muito importante, então parabéns ao Instituto, parabéns pela sua direção e sua condução, e pela sensibilidade que você tem de levar os assuntos importantes, na forma adequada, com profissionais adequados, e com apoio de instituições de peso. A maioria de todos os seus palestrantes, de todas as instituições, eu os conheço, por conta das práticas integrativas. Pessoalmente, a minha pessoa, eu te agradeço muito, mas eu falo que isso é um olhar carinhoso de vocês, eu falo que eu sou só uma doida, e se eu tiver que voltar neste mundo, volto farmacêutica, de tanto que eu gosto da minha profissão. Então, muito obrigada mesmo por esta honra. Vamos lá. Perfeito. Então, após a fala, a apresentação da professora Margareth, nós abriremos para as perguntas, vocês podem deixar seus questionamentos, suas observações aqui no chat, nós voltaremos no final, para o bate-papo, e a professora Margareth responderá aquilo que vocês colocarem aqui no nosso chat. E na segunda parte da nossa aula, a partir das 8h30, nós teremos a doutora Ana Gabriela Batista, que é fisioterapeuta, também, conduzindo o tema. Professora, ótima aula. Estou saindo de cena. Obrigada. Sim, vamos lá. Meu compartilhamento já está aí, Reinaldo? Obrigada. Vamos lá. Não? Espera aí, então. Vou retomar. Espera um pouquinho. Um pouquinho, gente. Um instantinho aqui, que eu vou compartilhar novamente a tela. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vai virar. Janela. Acho que agora todos conseguem ver. Sim? Isso. Sim, professora. Estamos visualizando. Então, tudo bem. Bom, vamos lá falar sobre canábis, né? Os tratamentos, o assunto que me foi solicitado foi tratamentos potenciais e a atuação dos profissionais. Especificamente, eu vou falar da atuação do farmacêutico, tá? Quando você joga a palavra canábis, sativa, não estou nem falando na palavra, né? No anagrama, uma correnha, que eu particularmente não tenho nada contra, mas ao mesmo tempo não faz parte do meu vocabulário quando eu falo em canábis medicinal, quando eu falo em canábis sativa. Então, quando você joga a palavra canábis sativa no Google, sempre olha o número de achados que você tem da palavra, de artigos, não importa qual é o nível, não importa qual é a linguagem, se é jornal ou revista. Quando você já transforma num nível um pouquinho maior, que é o Google acadêmico, você observa aí um número diferente, 4.390, principalmente se você coloca canábis medicinal. E assim por diante, até você chegar num PubMed, dos últimos 5 anos, você vai observar 982 trabalhos com esta palavra, ou canábis medicinal, e no Clinical Trial, 71. Ah, minhas professoras, isso é um número pequeno, é um número curto, então eu sempre falo que na canábis tem história, e mais do que história, a história da canábis sativa. Então, ela tem um tempo de utilização, e se você olhar lá, o professor Francisco, como eu, que curte e estuda medicina chinesa, sabe que as raízes da canábis sativa já foram utilizadas como diuréticos antigamente. Ao longo do tempo, ela tem uma história aí particular de interrompimento, né, da busca às bruxas, que eu falo, a famosa caça às bruxas, porque utilizávamos o conhecimento das plantas medicinais, das estruturas das substâncias bioativas, para o bem-estar, prevenção, cura dos pacientes. Então, ela passa aí, em torno de 1930, por uma série de situações de proibição, inclusive, ela foi retirada da farmacopéia americana nesta época. No entanto, os estudos, graças a Deus, aos homens, aos cientistas, aos inspirados, graças ao Senhor e às coisas do universo, as pesquisas e as curiosidades do ser humano continuam. Então, você observa aí o uso, aqui é um histórico somente da parte de pesquisa, de medicina e de uso medicinal. Então, em 1964, você tem, não vou entrar muito em detalhe, isolamento, depois você tem a descoberta dos receptores endocannabinoides, e por que endocannabinoides? É que nem receptor opioide, você só conheceu os receptores, depois você conheceu a molécula, e assim por diante. Aí você observa, por isso que, ai, é pouco estudo. Sim, nós tivemos uma zona obscura onde o cannabis era proibido. Por volta de 2000, ela começa a voltar para a farmacopéia americana, em 2012 sai uma publicação só de cannabis botânica, da farmacopéia americana, e assim por diante. Então, existe aí, realmente, uma distância entre a pesquisa e o uso de cannabis ao longo da história. Para quem é da área de gnosia e plantas medicinais, sabe que cannabis não é só CBD e THC. Ela tem uma série de terpenos, tem os terpenos cannabinoides, mas tem os outros terpenos de importância na clínica. Você tem os próprios flavonoides também de importância na clínica. Se você observar o efeito que a gente fala do fitocomplexo, né, da terapia dos múltiplos alvos que o fitoterápico faz, isso não é só para cannabis. Quando eles falam, ah, o efeito locomotiva da cannabis, o efeito entoraja da cannabis, isso não é da cannabis. Isso é de qualquer planta, seja medicinal ou alimentícia. É tanto que existem já trabalhos querendo mostrar qual é a diferença de você usar o licopeno, extrato seco, de um alimento como o tomate, né? Quanto que você é benéfico utilizar o tomate como um todo, com todos os metabólicos presentes nele e não somente o licopeno. Não que o licopeno seja ruim, mas qual é a diferença de um para o outro, isso inclusive em alimentos. Então esse efeito da cannabis, das substâncias bioativas presentes nela, merecem um olhar maior do que somente o THC e o CBD. Como o THC foi o primeiro, o CBD foi o segundo, temos muito ainda por caminhar em pesquisa, em elucidação. Hoje mesmo eu tive uma reunião para falar de nanopartículas, para falar de liberação de medicamentos, para escutar um pouco sobre como é que eu vou trabalhar essa via de administração e permeabilidade. Então porque nós temos numa planta, no que se chama o mercado de full spectrum, todos os terpenos cannabinoides, os outros terpenos. Em alguns produtos, você tem THC ou não tem THC, lá na frente eu vou falar um pouquinho mais. De forma rápida, a fármaco dinâmica, o LogP. Oi, querido. Desculpa interromper, você está passando os seus slides? Estou. Eles estão travados aqui na sua tela inicial. Talvez seja o caso de você colocá-los na forma de slide mesmo, na apresentação de slide. Eu coloquei na forma de, está na forma de apresentação de slide. Não está indo, ó? Vamos ver novamente. Agora você saiu deles. Tá, vamos lá. Gente, desculpa, nossa, eu faço sempre apresentação. Vamos ver se eu deixar desse outro formato se fica melhor. Eu estava na formatação de apresentação de slide mesmo. É, ele estava mostrando a sua tela do PowerPoint. Tá, então vamos lá. Compartilhar a janela. Isso aqui, ó, compartilhar. Dá para ver? Sim. Está andando? Ok, agora sim. Perfeito. Então, voltando lá rapidinho, né, o que eu disse das citações, né, de quantos trabalhos tem. Aqui um pouco da história, né, Francisco, depois se você quiser eu envio esse arquivo em PDF, não tem problema nenhum. Bom, aqui um pouquinho da história, né, do histórico, do descobrimento das moléculas, e de quanto o homem já pesquisou, não somente em CBD e THC, né, tem aqui um pouquinho, a história dos receptores CB1 e CB2 e assim por diante, tá? Vamos lá. Aqui, então, o que eu estava dizendo para vocês, das substâncias bioativas, então não temos só canabinoides, temos que pensar aí nos outros terpenos, no próprio flavonoide, no efeito conjunto desse sistema todo de moléculas bioativas, tá? E por fim, eu estava falando para vocês da fármaco dinâmica e de como isso funciona. A fármaco cinética, absorção, né, metabolização, distribuição, metabolização e excreção, é como de qualquer outro fármaco. É óbvio que as vias de administração vão implicar muito, como qualquer outro medicamento, nesse metabolismo. O interessante é que o canábis no Brasil é só de via oral. Lá na frente eu vou explicar sobre a 335, que tem uma peculiaridade. Mas a canábis medicamento no Brasil, por enquanto, é só via oral. A afinidade que a nandamida tem pelos receptores CB1 e CB2 é igualzinha ao do canábis exógeno THC. Os dois são moléculas altamente lipofílicas, os dois têm estruturas semelhantes, e os dois têm uma afinidade gigante pelos receptores CB1 e CB2, e não somente esses receptores. Você já tem os receptores TRVP, os receptores órfãos e assim por diante. Não dá tempo hoje de detalhar muito. Mas essa afinidade é real, e você observa na clínica, bem como nas pesquisas, essa afinidade com os receptores e quanto o canábis pode auxiliar quando a nossa homeostase, quando o nosso sistema endocannabinoide está com dificuldades de dar conta da nossa homeostase, de controlar a nossa dor, de melhorar as situações de epilepsias, as convulsões, e assim por diante, quanto a canábis pode ajudar nesse processo. Lembrando também que é um mecanismo retrógrado de não armazenamento, então ela é liberada apenas por necessidade, e é retrógrado porque é pós-sináptico, todo esse mecanismo de ação. Bom, aqui, estou deixando as referências para vocês também, de olhar para os outros canabinoides, não somente CBD e THC, então o canabigerol, o CBG, que é um neuro anti-inflamatório, antioxidante muito interessante, com bons efeitos não só na quimioterapia, mas antidepressivo, o CBC, um anti-inflamatório também, assim como outros, não dá tempo de dizer para os outros, mas por exemplo, o CBN é o que tem um log P próximo de 5, enquanto o CBD e o THC tem log próximo de 7, então aí a lipofilicidade dessas moléculas, e você tentar entender esse processo, e por que a gente também pode trabalhar os outros canabinoides, inclusive baseado no log P. Aqui eu tenho as referências bibliográficas de cada do citocanabinoide, assim como você tem de terpenos e flavonoides, já existem várias literaturas em cima disso. Aqui também, aqui está a literatura que a gente colocou, isso bem mais atualizado, os potenciais usos terapêuticos do CBD, do CBG, do CBC, CBN, THC, THCV. O CBN tem uma peculiaridade muito interessante, no controle de qualidade, principalmente com a facilidade que essas moléculas têm, de carboxilação, descarboxilização, é um processo muito interessante. Quanto mais o produto está, vamos dizer, próximo do prazo de validade, esse THC acaba meio que se transformando num CBN. E o CBN mantém as atividades psicoativas dele, só não sabe, sim, tanto o grau quanto o THC, mas mantém. Então, falar para mim que tem um produto que tem mais CBN, por isso não tem atividade de THC, também inadequado. Algumas empresas hoje já estão, inclusive, utilizando o CBN como um marcador químico, não biológico, por causa da semelhança de ação, e aí não significa que eu não tenha ação na atividade farmacológica do THC, e sim que o THC possivelmente se transformou num CBN. As evidências. Então, eu achei interessante deixar para vocês, primeiro que o cannabis não é panaceia, falo que o cannabis não é para a unha encravada, queda de cabelo, dor de cotovelo, ou ansiedade de primeira instância. A cannabis é uma planta, principalmente, do sistema nervoso central, que precisa ser estudado, que precisa ser elucidado melhor. Não é tratamento de primeira escolha, ou seja, são para os pacientes que não respondem aos tratamentos, aos protocolos convencionais. São muito utilizados com total e absoluta segurança do que eu acompanho de pacientes, na oncologia, na epilepsia, no bem-estar do Alzheimer, do autismo, e assim por diante. Mas se você for falar em ciência, em medicina baseada em evidência, do que se considera trabalho científico, o que é concludente hoje é dor crônica em adultos, náuseas e vômitos da química, e assim por diante. Vocês estão vendo aí. Aqui, a espacicidade é óbvia, né? Veja o mevatil, que é o Sativex lá fora. Então, este é onde tem um maior número de evidências científicas. O tratamento da síndrome de Dravela e Lenox, gastou. De novo, eu estou dizendo para vocês, não é que a cannabis, no mercado mundial e brasileiro, não seja utilizado para outras patologias. Mas, voltando ao cenário sanitário, cenário médico Brasil, ele é medicamento de última escolha, com evidências nessas categorias concludentes, ou seja, com conclusões, resultados, e o que a gente fala, fazer clínica 1, 2, 3 e 4, tá? As moderadas. E tem ainda as outras que estão caminhando. Isso não significa que os trabalhos estão estacionados. Significa que o tempo ainda é curto. Não é fácil você fazer uma pesquisa clínica, fazer 1, 2, 3 e 4, da noite para o dia, os custos que tem isso, os pacientes são doenças crônicas sérias, não são patologias simples, eu não estou cuidando de uma dor, de uma torção. Então, precisa também ter este olhar, tá? Ali embaixo, uma série de referências que vocês podem olhar, 2017, 2018, mostrando realmente o quanto ainda estudo e o quanto ainda precisa estar estudando disso. E hoje, a cada dia que você entra no público médio, no Cielo, qualquer dessas bases de dados baseadas em evidência, você vai observar que tem um trabalho de cannabis, ou em conclusão, ou em caminhando, e trabalhos sérios em todas as áreas de neurologia, psicologia, ortopedia, oncologia, e assim por diante. evidências moderadas em sono, nós agora vamos fazer um estudo observacional, os produtos estão chegando, acho que agora esse mês no Brasil, uma associação, então nós vamos fazer um estudo observacional em cannabis para a ansiedade, tá? por conta da pandemia, né, por conta dessa situação do home office, dessa angústia toda, mas é um estudo observacional ainda para depois ir para um estudo mais complexo. Então, já existem muitas coisas sendo, acontecendo, agora não é no, foi no, acho que no HC, quando foi no Incor, e um desses hospitais também fechou um trabalho recente, observacional de cannabis, mostrando você, para vocês, o quanto a gente pode trabalhar e evoluir sobre este assunto, tá? Uma coisa interessante, essa pressão intraocular no glaucoma, eu já tenho pacientes que eu atendo, e esse processo é realmente bem interessante, dessa diminuição da pressão do glaucoma, tá? Resultados na dor, como eu disse para vocês, já está lá em cima, e aqui embaixo ainda tem algumas coisas específicas, tipo fibromialgia, que não está desenhada ali como dor mais crônica, e assim por diante, mas recomendo, principalmente para as concludentes moderadas, trabalhar com total tranquilidade. Com relação ao exercício profissional, que a gente também não tem muito tempo, eu preciso dar conta e responder as perguntas, porque eu acho que vocês têm mais curiosidade, porque hoje todo mundo fala de cannabis, em todos os canais, falando especificamente da farmácia, da profissão farmacêutica. Regulamentação sanitária e farmacêutico, desde o dia que põe o pé na faculdade, até o último dia, canso de ver lei, né? Nós somos procedimentos, padrão a todo momento, manual de boas práticas a todo momento, não importa se você vai para o ensino, se vai para a pesquisa, tudo isso tem. Então, a regulamentação no Brasil é a 6360 de registro, por isso que precisamos entender muito dessa situação do registro, não somos regulatórios, mas precisamos entender da regulação. E a 5991, que fala da dispensação e do comércio de medicamentos, produtos de saúde e assim por diante. As RDCs, de registro de medicamento novo, que é 200 de 2017, a de medicamento específico, onde está o MEVATIL, específico por quê? Porque ele é específico para espacicidade de esclerose múltipla, é o que está na bula dele. Lá na frente eu falo sobre o uso off-label. Como fitoterápico, RDC 26 de 2014. Por que você deixou só esses três, professora? Porque é nesse cenário que cabe a cannabis, e é nesse cenário que o farmacêutico, no regulatório, vai trabalhar. A RDC 335 de 2020, que fala do uso compassivo, passivo, ela substituiu a 17 de 2015, que foi a primeira resolução que a mãe de cannabis, que eu aplaudo de pé, foram as mães de cannabis que deram início esse caminho dos produtos de cannabis mais regulamentados no Brasil. A RDC 335, ela trata da importação direta da pessoa física, que tem na mão uma prescrição, que vai trazer um produto de cannabis para aquela situação. A 327, que fala do registro do comércio de produtos de cannabis. Observem, registro de comércio do produto de cannabis, ou seja, ele não passou pela fase de pesquisa total. Então, ele tem um tempo, o produto vai ser registrado e tem o direito de ser comercializado no Brasil. Esse registro tem uma duração em torno de cinco anos. A partir desse tempo, a empresa solicitante tem que elucidar todo o cenário das pesquisas e decidir se ele vai tirar do mercado, se vai registrar como um produto fitoterápico, como um produto específico ou como um medicamento novo. Não importa se é fitofármaco, se é sintético ou full-spect. E a nossa resolução do Conselho Federal de Farmácia, que fala da atuação do farmacêutico em medicamentos a produtos de cannabis. Aí, lá na frente, eu falo mais dessa 680. Dentro do que a gente chama da cadeia de cannabis, da cadeia de medicamentos e produtos a base de cannabis, essa imagem eu acho muito interessante. Que o farmacêutico, a farmácia está bem aqui, vocês estão vendo aqui, bem no meinho, o farmacêutico, ele pode ir desde o cultivo, por quê? Ele que vai tratar dos teores de cannabis que têm que ser preservados, o teor de terpenos canabinoides ou não canabinoides, porque hoje nós já temos um banco de semente mundial que você tem zero THC no próprio cultivo, porque a semente vai produzir somente plantas sem THC, tá? Então, no cultivo, na extração, na verificação, na identificação, toda essa fase de produção, está o farmacêutico envolvido. Toda essa fase de controle de qualidade, garantia da qualidade, distribuição, Brasil é portaria 344, então, os procedimentos específicos de armazenagem, distribuição, assim por diante, né? Toda a doaneira da matéria-prima, do IFAV, insumo farmacêutico ativo de origem vegetal, a entrada dele no estabelecimento farmacêutico, manipular, assim que possível, diluindo e adequando doses individuais, elevaram o nível de orientação farmacêutica, ajudaram o paciente, o médico, nessa conduta, né? Aqui, em alguns países e alguns estados americanos, é possível a farmácia manipular alguns processos mais simples, como é hoje na farmácia de manipulação, uma será uma planta e assim por diante. Não é a nossa realidade, tá? Mas nós podemos aí fazer algumas coisas dentro disso. Em relação à parte do atendimento do farmacêutico, nós temos a resolução 385 de 2013 e há mais de 25 anos, a Linda Strand fala de atenção farmacêutica, que eu gosto muito mais, de cuidar do farmacêutico, do cantinho do farmacêutico, olhar para o paciente e entender de forma integrativa, junto à equipe de saúde, o que está acontecendo. Porque o que é um cara que entenda de medicamento é o farmacêutico. Eu não tenho nada contra nenhuma profissão. O enfermeiro cuida da enfermagem, fisioterapia da fisioterapia, o médico é o médico, o farmacêutico cuida do que é dele. E o farmacêutico entende muito de medicamento, da forma farmacêutica, de como melhorar o uso, de como auxiliar o paciente e assim por diante. E dentro disso, dentro desses 25 anos de atenção farmacêutica, nós sabemos ter o plano de cuidado, a evolução, como é que ele está, se a dose tem que ser diminuída. Ontem eu tive uma reunião com um grupo de veterinários querendo que eu os ajudasse com relação a pacientes deles, os animais, que precisavam tomar uma dose menor que uma gota. E aí, né, como que o paciente vai dividir a gota, como o médico vai dividir a gota. Isso é do farmacêutico e não é porque ele manipula que ele não está sendo clínico. Ele está auxiliando a clínica, seja veterinária ou seja humana, entendendo essas situações. Entender sempre, senhores farmacêuticos, que toda a base, infelizmente, é o CIP, o CIP P450, que é o nosso céu e o inferno ao mesmo tempo, é por onde a canábis, os canabinoides passam e, portanto, tudo que envolve o CIP envolve outras situações aí de interação medicamentosa. Então, muito cuidado com a interação medicamentosa de canábis. Já tem literatura sobre isso, mas ainda precisamos observar o paciente. E eu falo que a interação é um trabalho bem complicado para todo mundo da área da farmácia por causa da autonomia do paciente. Só nós é que sabemos, principalmente o farmacêutico, do que ele faz em casa com os medicamentos. Não é somente partir o comprimido em quatro. É assustador, cápsulas abertas para se ouvir em água, comprimidos triturados num liquidificador para virar um pó, para virar um shake, para misturar com... Existe de tudo. Então, este atendimento clínico é importante em todas as áreas e na canábis não seria diferente. É claro que aí você vai ter que se debruçar numa literatura, entender melhor quais são os processos da canábis, entender melhor o efeito que se quer daquele medicamento e assim por diante. Então, aí está as reações adversas, as interações medicamentosas, adequação de dose, intercambiabilidade, porque que eu coloquei aí medicamentos e produtos. a intercambiabilidade é um assunto muito sério, porque como o paciente importa e é dele a autonomia, muitas vezes ele está em torno de 200 dólares o tratamento mensal de algo que se traz por importação direta em torno de, menos, um pouquinho mais, mas em torno de. Às vezes me perguntam, olha, mas eu estava usando esse produto e agora alguém foi lá para fora, me trouxe esse, pode, eu estou substituindo, então eles não entendem que intercambiabilidade é somente em genérico e similar. Existe hoje a legislação, primeiro foi de genéricos, ou seja, referência com genéricos e depois a farmacocinética, a bioequivalência também do similar. Então não existe intercambiabilidade entre produtos de cannabis. Para ser bem claro, a Pratidonaduzi lançou o Cannabidiol sem nenhum conflito de interesse, o Cannabidiol da Pratidonaduzi, ah, mas eu tenho esse que é lá de fora que trouxe, dá para usar lugar um médico para escrever o Cannabidiol da Pratidonaduzi 200 miligramas por ml. Então este assunto tem que ser tratado de forma muito séria, então existe intercambiabilidade. E eu participando de várias e várias reuniões eu vejo muitas vezes empresas perguntando isso. Ah, mas não pode trocar? A gente não tem intercambiabilidade. Então é uma coisa que precisa ser orientado para o paciente. A não ser que o produto que ele quer utilizar no lugar no local desculpa no lugar do que ele utiliza atualmente via RDC 335 tem o mesmo racional de formulação o mesmo nivelamento de THC e CBD ou não nivelamento ou seja, só CBD isolado e esteja na mesma miligramagem ou seja, 0,5 miligramas 5 miligramas né? E outros ainda me perguntam ah, mas eu posso trocar pelo da associação? Nada de novo contra nada. As associações elas produzem por uma técnica. As indústrias produzem normalmente o Cannabis por super crítico. e se você extrai por super crítico e extrai por maceração mesmo que seja por turbilionamento você não tem o mesmo teor de ativos. Dois muitas vezes você observa assim, a associação usa 1% né? E a outra tem 2 miligramas por ml então não é o mesmo produto. se você usa o da associação e o médico prescreveu e este é o caminho é este é o caminho. Se você usou o outro produto e este é o outro produto e você tem problema com preço tem que sentar com o prescritor e seguir uma orientação diferente. Uma outra coisa específica da Cannabis é os medicamentos e produtos. O que vem pela 335 e o que tem da 327. E aí o farmacêutico tem que saber a diferença porque o que é da 327 vai estar na farmácia estabelecimento de saúde e o que é da 335 vai estar na mão do paciente. A 335 é pessoa física a 327 é pessoa jurídica ou seja produtos que uma empresa registrou a 335 é importação. É aí que eu me preocupo muito com a 335 o que é que o paciente tem na mão o que que ele tem na mão e qual orientação farmacêutica ou de outro profissional da saúde se for necessário uma expressão antifarmacêutica de que é esse produto qual é o recipiente desse produto qual é a forma farmacêutica desse produto e assim por diante. Por quê? Se eu pensar em extração tem os isolados os extraídos com álcool a extração por super crítico e você tem uma infusão o que que o paciente tem na sua mão quando um paciente ganha um habeas corpus de cultivo o que que ele tem na mão se O2 não tem esse O2 é da indústria farmacêutica né o que que ele realmente tem na mão ah ele faz maceração com álcool que álcool cereais qual é o solvente qual é o racional é 65 75 90 e todo mundo que navega na área de fitoterapia sabe que o teor alcoólico influencia nas substâncias extraídas isolado o paciente não vai ter dificilmente vai ter um isolado na sua mão e isso determina os produtos do mercado que são os full spectrum mais ou menos os baixo espectro os isolados o que que tem porque cada um tem um controle de qualidade diferente eu tenho o spectrum aqui que tem o CBDV o THCV e todos os outros terpenos canabinoides e eu tenho laudos de análise que não só tem os terpenos nós temos os fitocannabinoides os fitoterpeno que a gente chama terpeno canabinoides mas os outros mirceno limoleno que são os outros terpenos e além dos flavonoides inclusive com vitexina o que que é vitexina é um ativo da onde passiflora no sistema dopaminérgico então e aí o que que é que o paciente tem na mão pra estar mexendo com isso tudo além disso como eu falei pra vocês qual é o racional o que que é a fórmula deles o mevatil por exemplo é praticamente um pra um 27, 26 alguma coisa pra 25 praticamente um pra um mas chega ao Brasil um pra quatro quatro pra um alguém sabe o que é isso ah eu sei porque eu trabalho com canábis eu vendo canábis e eu sei que cinco quer dizer cinco de THC e um de CBD sim mas o que que significa ter isto na fórmula o que esse balanceamento ou ter o THC dominante CBD dominante influencia não só na ação farmacológica mas nas reações adversas e nas interações e será que o paciente ao comprar o produto ele sabe o que ele tem na mão uma vez que ele ele que entra sozinho e aí por fim a 680 né a 680 assim que a 327 foi publicada dizendo que a dispensação de produtos de canábis era exclusiva do farmacêutico na época estávamos como conselheira federal do estado de São Paulo nós buscamos o apoio do plenário da diretoria e regulamentamos o exercício já fui questionada por que você não colocou o cultivo aí porque não está na lei o dia que for regulamentado todo o processo de canábis no Brasil essa resolução ela vai ser atualizada resolução não é lei principalmente resolução de exercício de âmbito profissional ela não precisa de câmara e senado para ser homologada ela é homologada dentro de um plenário do exercício profissional então nós somos o primeiro conselho que regulamentou a atuação do farmacêutico nos produtos hoje de medicamentos e produtos de canábis medicamentos nós temos hoje o mevartil de novo nenhum conflito de interesse produto de canábis registrado atualmente o canabidiol da prática Dona Duzi de novo nenhum conflito de interesse em breve vai ter o da Fiocruz que é o clone da prática Dona Duzi depois nós vamos ter de outras empresas que já estão já tem três empresas que obtiveram seu registro de produtos de canábis isto vai chegar no balcão da farmácia além dos dois que já existem como é que você vai orientar se eu não tenho regulamentado isso vem alguém de uma fiscalização que não é o conselho e fala pra você por que você está orientando sobre canábis porque eu posso pela resolução 680 o que eu posso fazer atividade clínica posso trabalhar na indústria farmacêutica que trabalhe com isso na distribuidora e assim por diante tá então de novo voltando a nossa profissão medicamento registrado no Brasil para RDC de medicamento específico espacicidade esclerose múltipla 327 produto de canábis ele é um produto não tem indicação pra quê não tem bula é um folheto de orientação e assim por diante o drobinol é um medicamento registrado não tem no Brasil não tem mas é um produto em cápsula registrado então são produtos registrados e medicamento registrado isso aqui professora isso é o que a este aqui ainda não tem no Brasil isso é um produto muito interessante isso na verdade é um medicamento está lá na Europa e Portugal acho que foi o país segundo país que registrou isso eles são estíquitos de planta medicinal específica de genética de quimiotipo específico que produz aí CBD ou THC na dose necessária a planta pesada farmaceuticamente produzir isso quanto libera e é um vaporizador vaporizador oral porque já sabe-se que esta é a melhor forma uma das melhores formas de atuação do medicamento aqui um vaporizador nasal aqui líquido aqui um transdérmico aqui uso externo então este setor aqui que é do que é de como é que eu falo não medicamentos registrados este aqui ainda não posso garantir porque deve estar em protocolo eu deixei nesse cenário são produtos que podem entrar no Brasil ou que já estão no mercado nacional pela 335 pela resolução de que? de uso compassivo aqui ó por essa resolução então várias empresas tem esses produtos soft gel pó cápsula pó essa cápsula que me inquieta muito porque ele fala que é um CBD oil que é uma cápsula gelatinosa eu fico imaginando como é que isso funciona mesmo que seja um semissólido como é que isso está encapsulado? então por quê? porque isto lá fora nem sempre é medicamento aqui e lá é medicamento Sativex é medicamento em alguns países é medicamento outros não são eles estão na linha de suplementos você tem alguns já que dizem que são transdérmicos outros já dizem que são nanoparticulados que vão fazer um sistema de delivery de entrega do medicamento melhor isso precisa ser muito bem observado recentemente eu li um trabalho científico não publicado ainda mas está caminhando que a base do produto em estabilidade estava super tranquilo ao inserir os terpenocannabinoides as fases se separaram ou seja a base tem estabilidade ao colocar o ativo não tem então eu realmente não sei o que é que o paciente hoje recebe a não ser como já acontece hoje o paciente me procura eu olho o produto vou procurar a rastreadibilidade dele vou olhar de onde que é a produção tentar descobrir o que é que tem ali se o médico teve acesso ao laudo de análise e assim por diante para poder orientar melhor o paciente e aí para terminar porque já são 20 e 22 um pouquinho do que eu escuto no meu dia a dia de atendimento clínico olha lá eu ouvi dizer e fui pesquisar que todo mundo tem maconha gente isso é coisa muito assustadora aí vem assim meu filho fuma meu sobrinho usa nunca ela usa e aí o que é que está acontecendo comigo eu já estou viciada vou ficar viciada olha as perguntas esse pessoal que o juiz deixou plantar fica como eu também posso pedir e se eu plantar o que tem dentro de mim vai aumentar quanto fumo para dor e criança pode espremo limão e tomo junto sabe como é fica menos ruim é literalmente são as palavras das pessoas por isso que está aí um storytelling entre aspas e assim passei no pão embrulei não sei o que engoli comida antes comida depois não é porque o produto é altamente lipofílico que em todos os momentos o medicamento pode ser tomado junto com o alimento e nós precisamos desmistificar uma série de coisas eu digo essas coisas porque a internet é um bem e um mal que eu falo as coisas da internet é a internet das coisas e aí você observa que o seu paciente tem uma série de problemas interação medicamentosa dor minha mãe tem dor crônica ela tem prótese de fêmur e cabeça de fêmur do outro lado tem dor você vai fazer o que? pessoas com dor tomam o que tiver na frente então precisa entender um pouquinho eu não quis trazer todos os dados porque não é este o meu intuito era muito mais de mostrar para o farmacêutico que precisa trabalhar e saber orientar entender que o paciente ele é integrado ele é inteiro ele é da cabeça aos pés eu falo da unha encravada ao piolho do cabelo então ao lado dele tem médicos terapeutas fisioterapeuta nutricionista educador todo mundo está lá em volta dele e o único caminho para o cuidado desse paciente nessa ponte é todo mundo junto não tem como cada um estar no seu quadrado e também sempre penso cada um no seu quadrado porque farmacêutico tem o seu âmbito de atuação aberto e suas limitações cada profissão tem um único profissional da saúde totalmente liberto que eu falo é médico por lei os outros todos são regulamentados dentro do seu âmbito profissional então posso orientar posso corrigir posso mas você nunca vai prescrever canábis prescrição de canábis é médica farmacêutico clínico pode inclusive prescrever medicamentos da portaria 344 desde que tenha uma pós-graduação em farmácia clínica desde que inscrito numa equipe de saúde tem uma série de regras mas jamais canábis está claro na legislação a legislação muda sim, se a legislação mudar nós vamos atualizando todas as outras regulamentações atualmente não só que em torno deste paciente tem uma série de profissionais regulamentados e esses profissionais regulamentados precisam conversar assim como o professor precisa conversar estava conversando o professor Reinaldo e o professor Francisco sobre isso enquanto não se olhar o todo não se consegue trabalhar um individual então eu tenho que olhar o todo do paciente para individualizar esse cuidado farmacêutico não fica todo mundo no mesmo no mesmo buraco quanto ao futuro do profissional farmacêutico de novo, gente vai desde o cultivo até aqui nós somos um dos raros profissionais que podem ocupar o cultivo a produção o controle de qualidade o desenvolvimento de fármaco de liberação a pesquisa clínica a interação com todo mundo a importação a distribuição a estocagem tudo até chegar no paciente e continuar com a clínica farmacêutica ou nós somos os raros profissionais da saúde que podemos agora não vai querer ser fazer tudo porque ninguém faz tudo não vem falar para mim que ela tem um milhoma utilidade não, não é milhoma utilidade até bom brilho que tem milhoma e ferruja então você tomar cuidado qual é a sua especialidade para que área você vai se especializar o que você quer cuidar o setor industrial farmacêutico vai crescer muito seja vindo a matéria-prima seja o produto acabado ou quando o cultivo for aprovado assim por diante pesquisa precisa pesquisar muito tem muita coisa acontecendo no mundo de cannabis então espero aí ter ajudado vocês com o meu contato meu e-mail pessoal da universidade minhas redes sociais estou aí à disposição de vocês para o que precisar muito obrigada novamente espero não ter sido rápida nem chata e nem ter falado pouco vamos lá muitíssimo obrigado professora Margareth nós estávamos olhando aqui a o chat a evolução do chat e as perguntas e tal muitas colocações muitas perguntas eu vou trazer algumas aqui para a tela porque são importantes vou começar com essa aqui do Giuseppe ele pergunta o seguinte a nível de microbiota qual a atividade do CBD puro e associado com THC a nível de microbiota como que é o nome dele é Giuseppe eu não vejo pelo menos pelo que eu teve hoje especificidade porque a absorção dela e o metabolismo dela é muito mais hepática a microbiota ali vai ficar na liberação o CBD ou THC lá quando ele já está na microbiota THC vai estar o THC vai estar como 11 e o CBD vai voltar do 7 hidroxibd para o CBD então ele não vai ter atividade na microbiota pelo menos é o que eu tenho de estudos e evidências porque ele já está na forma inativada ele sofre total inativação no sistema hepático transformando em THC olha veja bem THC entra via oral vai metabolizar e vai virar o 11 hidroxibd THC que aí vai fazer a efetividade ele é metabolizado volta a ser inativo e é liberado pelas fezes e urina então não vejo alteração na saúde da microbiota não sei se é isso que você queria saber ah ele pode falar das diarreias sim ele pode causar pequenos incômodos diarreicos mas isso não quer dizer que mexeu com a microbiota né ter uma diarreia necessariamente ela não tem a ver com a atividade da microbiota perfeito eu vou trazer aqui pra tela essa pergunta aqui da da Fabiana que ela pergunta canabinoides tem atuação no sistema imunológico sim não só não é o canabinoide sim sim é a canábis precisa tomar muito cuidado quando você fala canabinoide parece que só tem sem CBD a canábis como qualquer outra planta tem outros ativos e sim você tem alguns terpenos muito interessantes para o sistema imunológico assim como você tem alguns flavonoides ainda não muito específicos que ajudam no sistema imunológico ele não é um imunomodulador como a equinácea cuidado com isso não é um imunomodulador como o própolis tá mas ele não atrapalha a sua imunidade aliás tem trabalhos com HIV mostrando que a entrada da canábis no tratamento do HIV e não da doença ou seja de diminuir o HIV mas assim do paciente em processo de HIV que melhora muito o bem-estar dele não diminui o sistema imunológico dele mas recomendamos aos médicos que continuem observando e mapeando o sistema imunológico Perfeito a Renata pede uma indicação de literatura para auxiliar no acompanhamento formato-terapêutico do paciente você teria alguma indicação para ela? Olha uma tem uma indicação que qualquer outra mas eu vou ter que fazer propaganda Francisco a gente acabou de lançar um livro chamado Cannabis do Brasil ela tem minha total orientação toda a parte farmacêutica foi monitorada por mim então é um livro que eu recomendo depois você manda um e-mail para mim que eu te mando um cupomzinho de desconto Renata tá e tá lá na companhia farmacêutica aliás eu apoio tudo que é movimento farmacêutico o proprietário é um farmacêutico um casal de farmacêuticos eles publicam livros da área farmacêutica então se você quiser depois eu te dou Renata me procure por e-mail magquiche arroba gmail ponto com perfeito a Renata já se deu bem já ganhou aqui o cupom já utilizamos a canábis nos cuidados paliativos aqui no Brasil é o que a Adriana quer dizer assim você quer dizer assim como é que eu vou te falar oficialmente não oficialmente não oficialmente assim né ah teve prescrição o produto é do Brasil não são pacientes que nos cuidados paliativos eu tive um paciente pessoalmente falando que eu cuidei é um grande amigo filho de um grande amigo oncológico terminal tá que nós acompanhamos e que a canábis realmente garantiu um bem estar assustadoramente assustador entendeu a pessoa foi mas foi bem foi sem sofrimento ela não tinha mais outra saída tá estou sendo muito clara bem paliativa mesmo assim como foi com uma espécie canina eu cuidei de uma pastora oncológica em que o veterinário não dava sete dias foi um ano com canábis um ano veterinário hoje é fã veterinário hoje conversa comigo veterinário hoje quer pesquisar veterinário hoje tem sim só não tem literatura ainda é um universo muito trancado ok a Sandra está perguntando hoje está aberto para uso de quais diagnósticos ou seja a clínica é soberana Sandra o médico pode prescrever porque ele quiser a clínica é soberana a 335 ela é aberta então a clínica é soberana não é só para espacicidade ou para convulsões né refratárias tenho para ansiedade eu tenho para dores eu tenho para vários oncológicos tem vários o que eu disse tem aquele slide que fala olha isso é concludente isso não é concludente em números de trabalhos científicos publicados então em dias como é que eu vou te dizer em termos do dia a dia do atendimento do dia a dia do diálogo com a equipe médica você tem para dor crônica artrite autismo alzheimer várias patologias de novo eu não acredito em panaceia em qualquer planta medicinal não existe milagre então existe limite para canábis milagre não é nosso milagre é só do universo do senhor do universo então só não me queiram usar canábis porque sabe caiu não sei da onde tem uma dor não é assim eu não durmo com benção de azepina que eu quero canábis não é assim e você precisa ter um médico que entenda desse universo de canábis perfeito perfeito o acompanhamento profissional é o fundamental né claro né professor francisco você imagina se a gente não acompanha precisa do médico assim como precisa de toda equipe né sim então aqui a Renata nos fala aqui sobre os óleos essenciais você tem alguma orientação de compra e acompanhamento sim eu hoje faço parte de um grupo de trabalho do conselho regional de farmácia que cuida disso não é de aromoterapia porque aromoterapia é a técnica de utilização e sim da osmologia que é o estudo clínico dos aromas e aí não é dos aromas é dos óleos voláteis que está inclusive presvisto em farmacopéias europeias e assim por diante e eu tenho sim muitos pacientes utilizam os óleos essenciais como coadjuvante atenção gostaria de aproveitar esse momento para dizer o seguinte no Brasil o óleo essencial é registrado como cosmético e se ele é registrado como cosmético ele não é medicamento não é produto de saúde então não deve ser de uso oral porque ele não tem controle de qualidade para isso não tem boas práticas de produção então só tomem cuidado com isso no mundo os hospitais estão na Inglaterra e na França de uso oral de uso hospitalar com acompanhamento médico e enfermeiro então cuidado com o que se fala de óleo essencial eu sou fã sou uso recomendo uso externo inalação e também não vem com essa história de que uso externo na pele porque está inflamada não vai pode usar puro nem todos os óleos essenciais podem ser puros eles são álcoois são ésteres são acetonas são substâncias químicas então tenham se você precisar também me mande um e-mail não estou aqui para falar nem de marca A nem de marca B mas por exemplo eu tenho acesso a laudo de análise de algumas instituições algumas empresas então essas eu recomendo converso sei a procedência sei a extra já coloquei no HPLC do Mackenzie então eu sei como é que está o produto e a gente pode conversar um pouquinho sim em breve nós vamos estar lançando um curso disso acho que via Mackenzie perfeito uma coisa importante do que você falou sobre o não uso oral dos óleos essenciais a professora Maria Aparecida das Neves fez uma palestra na aula passada quinta-feira passada quando nós discutíamos imunomodulação e ela mencionou os óleos essenciais e disse para ter muitíssimo cuidado em relação a essa questão essa moda de querer beber óleo essencial inclusive citou o que você acabou de dizer hospitais na França com acompanhamento médico fazem uso em casos muito específicos Estados Unidos é proibido não sei se vocês sabem Estados Unidos é complemento proibido o uso oral não está nem regulamentado como produto de saúde e antes de responder a pergunta da Elisete doutor Francisco o que me preocupa esses dias eu ouvi de um paciente ah mas eu substituí a água com limão com óleo essencial de limão eu falei bom me traz o óleo que eu dou na tua cabeça ah não porque eu vi não sei aonde da marca não sei quanto que eu podia substituir que eu ponho umas gotinhas na água é a mesma coisa ah tá bom então vamos lá pois é a Elisete pergunta se os óleos produzidos pelas associações não são recomendados na sua opinião a minha opinião é a seguinte Elisete primeiro que eu já sou uma sexagenária então eu não tenho tempo para ficar fazendo fofoca então é o seguinte eu não tenho como não dar a mão a abraço pioneira ligada a uma universidade tem farmacêutico na equipe será que todas as associações são assim? a própria Santa Cannabis que eu estou fazendo uma pesquisa com eles agora eu tenho não vou dizer o nome uma localidade um estado aqui que a Universidade Federal do Estado foi fazer pesquisa do produto da região ela achou chumbo no controle de qualidade chumbo é um metal um metal pesado que a gente chama metal tóxico que faz mal ao seu sistema nervoso central e como é que está no produto de Cannabis naquele produto então eu não sou contra a associação a associação ela veio ocupar o espaço que não foi ocupado por ninguém mas a associação também ela tem que buscar os seus caminhos de melhorar o produto procurar um farmacêutico uma universidade para ajudá-lo nesse processo porque juntos sempre somos melhores sozinhos a gente não faz nada Perfeito a gente vai encerrar aqui porque eu vou chamar a doutorana Gabriela e vou exibir só essa pergunta aqui da Sinara Portes literatura científica existente suportaria eficácia e segurança para registro de produtos ou necessita de estudos clínicos? pela Sinara hoje pela 327 você pode registrar produtos com literatura e algumas assim como não é igual produto tradicional fitoterápico da RDC 26 de 2014 é diferente você pode registrar pela 327 que não vai querer agora os estudos fase 2 3 conclusos tá mas eles tem que estar encaminhados então você precisa ao longo dos 5 anos terminar os estudos científicos e chegar lá eu vou registrar isso como produto fitoterápico para assim como fez o Sativex então hoje produtos da prática do Naduz e não disse se é para epilepsia dor de cabelo porque ela não tem ainda o estudo terminado a hora que ele terminar o estudo ele muda a categoria e vai ser registrado como medicamento e ali ele vai poder dizer qual a finalidade se será isso a sua resposta você queria perfeito bom então nossa nós ficaríamos aqui discutindo esse tema e na verdade vamos continuar mas nós precisaríamos de umas duas noites para cada uma das nossas duas palestrantes duas noites extensas porque são pessoas com conteúdo com conhecimento assim fabuloso gente eu espero realmente que a gente possa contar com a professora Margareth em um outro momento para dar continuidade a essa discussão entre outras né que ela tem propriedade para falar e assim em nome da Rios quero agradecer muitíssimo professora Margareth a Kemi Kish por estar aqui conosco por dividir conosco aqui um pouco do seu conhecimento e responder aos nossos ouvintes aqui aos nossos espectadores estou sempre à disposição Francisco realmente foi o que eu falei com agenda com tempo não tem problema estou sempre à disposição tá bom muito obrigada a todos vocês obrigado boa noite e bom descanso professora